Fala, torcedor vascaíno! Tá rolando um mó tititi, né? Rolando um bafafá aí entre o Edmundo e o Léo Matos, né? Uma treta aí entre os dois. E vieram até me perguntar, pô, Nari, vai falar sobre referente à treta do Edmundo com o Léo Matos e tal? Cara, não vou falar a respeito disso, não vou falar. O Edmundo é um grande ídolo do Vasco, ele tem a opinião dele formada sobre o Léo Matos, né? Como o Léo Matos tem a opinião dele em achar... no entendimento dele do que é necessário pra ser um dirigente de esporte. Eu não quero falar disso, mano. O Vasco que veio de uma semana aí, cara, de um desastre, né? Na Copa do Brasil, eliminação aí do Carioca, né? Já aconteceu muita coisa, muita treta essa semana pra ficar levantando aí coisa boba, né, cara? Vamos falar o que interessa, vamos falar de Vasco e vamos falar aí de contratações, mano, porque o Vasco tem ido ao mercado, gente. Começou aquela história, né, no começo do ano, a cereja do bolo, a cereja do bolo, a cereja do bolo, né? Parecia que era até padeiro, né? Vendendo o sonho pro torcedor vascaíno, que criou a expectativa enorme. Ah, especular do Filipe Coutinho, que é um sonho de todo o torcedor vascaíno, o Filipe Coutinho, voltar pro Vasco, né? Aí foi falado diversos nomes, né, pra ser essa cereja do bolo, falar o nome do Oscar e tal, e é o que o Vasco Tranto precisa no momento, né? Esse camisa 10, que articula o jogo, o pensador, né? Que tem um bom passe, que dá assistência, né? E o Vasco tem corrido atrás do mercado, tem rolado uma conversa, né, que o Vasco tem ido atrás do Matias Orras, né? Jogador do Racing, da Argentina, é paraguaio, ele joga no futebol argentino, mas a nacionalidade dele é paraguaio, tem 27 anos de idade, e é um cara que... Eu posso falar, tipo assim, não vi jogar muito, não vi jogar muito, já vi alguns jogos do Racing, né? Mas é um cara que parenta ser um cara que gosta de jogar com a bola no pé, que tem o bom passe, né? Vai falar que ele vai ser o cara que vai vir, vai resolver, eu também não vou garantir, você é louco, eu não vou garantir isso pra você, mas pode ser um cara que pode vir, e pode ser o cara, meu amigo, pode ser o camisa 10 que a gente tanto precisa, não tem um nome muito grande, mas é um jogador que lá no Racing, lá é muito considerado, e a docida do Racing se identifica muito com o cara, isso eu posso garantir. E o Vasco aí tem especulado o nome do Matias Orras, né? Outro nome que tem sido especulado aí, né, tem sido falado muito aí sobre contratação pro Vasco da Gama, é o jovem Brian Aguirre, jogador do New Old Boys da Argentina, né? O jogador tem apenas 20 anos, joga pelo lado esquerdo do campo, é um jogador aí que tá no perfil que o Vasco tá procurando, né? O Vasco foi atrás do Luca Ororidiano, que joga pelo lado direito, né? Puxando o padrinho, e agora o Vasco tá querendo procurar um jogador que joga pelo lado esquerdo, e tem rolado aí um boato, gente, um boato, deixando bem claro que o Vasco aí tem procurado aí o staff do jogador Brian Aguirre. Já é uma contratação que pra mim não me agrada muito. Pode ser o cara que possa vir resolver, mas pra mim não me agrada muito, no quesito que os números dele não é bom, cara. Ele tem 22 partidas com o New Old Boys, ele tem três assistências e nenhum gol. E isso já me deu uma desagradada. Eu já não fiquei meio ali, pô, será? O cara que tem 22 partidas e três assistências não tem nenhum gol, né? Ele foi pra Copa Sul-Americana aí, que teve aí a Copa América, com a seleção argentina, ele foi, jogou, foi titular, mas também não deu nenhuma assistência e não fez também nenhum gol. Então eu já fiquei meio na balança em questão dessa contratação. Mas eu não tô querendo, gente, generalizar, falar que o cara é ruim, que é um mau jogador. É o que eu disse aqui pra alguns amigos próximos, eu disse. A eliminação da Copa do Brasil me deixou muito chateado. A eliminação do Carioca também, defendido pro nosso rival, me deixou bastante chateado também. Mas teve um ponto construtivo nisso. A comissão técnica do Vasco, junto com a diretoria, conseguiu entender que o grupo do Vasco hoje precisa de peças fundamentais pra criar um grupo forte e qualificado pra jogar o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato, cara, muito difícil. E se o Vasco tá pensando aí em jogar o Campeonato Brasileiro e conquistar aí coisas grandes dentro desse campeonato, uma vaga pra Sul-Americana, uma vaga até mesmo pra Libertadores, o Vasco precisa fazer isso que tá fazendo, ir no mercado e contratar peças fundamentais pro time que tá precisando, cara. Que é esse Camisa 10, é esse ponta esquerda e o Vasco tá indo no mercado atrás desses jogadores. Então esse ponto construtivo teve... Era necessário sair da Copa do Brasil pra isso acontecer? Não. Poderia estar na Copa do Brasil e eu acredito que a comissão técnica, junto com a diretoria, teria esse entendimento também. Mas acontecendo isso, eu acho que despertaram mais rápido pra entender que é necessário demais dessas peças. E você ainda que não nos segue, mano, cê tá louco, mano. Já começa a nos seguir aí, meu amigo. Aqui é tudo sobre o nosso Vasco. E já deixa sua opinião sobre as possíveis contratações do Vasco, aquilo que você acha, meu amigo. E talvez você também, cara, tenha uma pessoa em mente, você tem um jogador em mente, cara. Pô, fulano é um ótimo jogador, né? Tá lá em tal tal clube, tá no banco de reserva, tá insatisfeito. E talvez seria uma ótima contratação pro Vasco. Deixa aí a sua opinião aí no comentário, meu amigo. Fulano de tal, seja a contratação aí que daria muito certo no Vasco. Pode deixar aí. Vamos interagir. Tamo junto e até a próxima.